Tu sabes quem é que voltou da presa? Não conseguem parar quietos Chega! Estão sempre metidos em esquemas Mas vai ter dinheiro pá! Muito dinheiro, Clata! São rudos Cliente quer Cliente tem Porcos Vino pá! Cheiras a bicho bom! E muito as neirentos Coisas lindas e o cara Ah boi Já conhecias Rato, Tone, Colatra e Bino? A nossa! No MOV temos para ti O verdadeiro filme de culto português Olá! Eu não vou carregar com isto Sextas, dias 11 e 18 Às 23h30 no MOV Especial Balas e Bolinhos